Abertura 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 São oito dias de sonho, de imagens de beleza A arte de para a lua, a terra da campanada Oh mira, eu descobri, é que a terra entre em mim Oh mira, eu descobri, é que a terra entre em mim Floreio em dez de papele, o que há dentro de mim Floreio em dez de papele, o que há dentro de mim Floreio em dez de papele, o que há dentro de mim Oh mira, eu descobri, é que a terra entre em mim E as horas iam passando, é noite que não é pra fria E as horas iam passando, é noite que não é pra fria Por que?